Até para combater a dengue, a gestão Ricardo Nunes superfatura. Eu sou Donato, deputado estadual. Eu sou Geraldo, líder comunitário da periferia de São Paulo. E nós estamos... Na cola do Ricardo Nunes. Nós estamos vendo a explosão de casos de dengue em São Paulo. E mais uma vez a prefeitura não planeja nada, corre atrás dos fatos, mas não perde a oportunidade de superfaturar. Veja só, armadilha para mosquito 40 vezes mais caro. É isso, Geraldo? Então, Donato, nós sabemos que todo governo tem uma marca. E a marca do governo Ricardo Nunes é a marca do superfaturamento de tudo. De produtos adquiridos, de serviços, de licitações. É a marca do governo Ricardo Nunes. É superfaturar as coisas. Como nós temos visto, anunciado pela imprensa, armadilhas para combater a dengue, que custam 10 reais, a digestão dele é adquirida por 400 reais. Então, vejam bem, que absurdo, que discrepância. E a gente vê isso em várias coisas. Nas garrafinhas, nas obras emergenciais, todas superfaturadas. Consequência disso, a administração do Ricardo Nunes está sendo investigada por improbidade administrativa. É isso, Geraldo. Uma administração que entrega pouco resultado, mas que fatura muito. Nós vamos continuar denunciando essas falcatruas dessa administração.